Hildo está atrás de álcool em gel há dois dias, mas está difícil de encontrar. Não é a primeira farmácia que o senhor vem atrás disso? Não, não, é a décima, eu acho. E em todos os lugares a mesma resposta? Em todos os lugares a mesma resposta. Só na primeira semana do mês de março, mais de 2 milhões de frascos de álcool em gel foram produzidos no país. A média mensal era de 120 mil. O aumento na produção é de 1.700%. O pior é que em muitos lugares o preço do produto é absurdo. O frasco de 500 ml, que custava em média 16 reais, passou para 40. Aqui nessa farmácia, no último sábado, em menos de 3 horas, 72 frascos de álcool em gel foram vendidos assim, ó, rapidinho. O momento é de pensar no consumidor e tentar revender esse tipo de produto com a menor margem de lucro. Eu conclamo a todos os nossos colegas farmacêuticos, farmacistas, que tenham consciência. É um momento de pandemia. É um problema mundial. É um problema da nação. Então, que nós, se possível, nem colocar margem nesse respectivo produto. Na falta do produto, muita gente tenta fabricar álcool em gel em casa. Vídeos na internet ensinam a misturar álcool líquido com gel para cabelo. Eu tenho um potinho de gel de cabelo aqui, de 250 gramas. Eu vou dividir ao meio e fazer duas fórmulas com os dois tipos de álcool diferentes. Mas essa combinação é extremamente perigosa e os dois produtos juntos são altamente inflamáveis. Além disso, a mistura pode ser prejudicial à pele e não tem eficácia contra o coronavírus comprovada. Outros dizem que passar o próprio álcool líquido no corpo também resolve. Mas isso é mentira. O álcool líquido, a sua volatização, ou seja, a vaporização é muito rápida. Então, não dá tempo de inocular o vírus. O álcool gel, o gel é para a fixação no local, para a eliminação do respectivo vírus. Aí sim. Nas ruas, já tem gente ganhando dinheiro com a venda de álcool em gel nos semáforos. Essa foto foi tirada na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico. O álcool em gel e um pacotinho de amendoim custam cinco reais.